Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Bom, vamos aqui a esse vídeo que é o nosso Perguntas e Respostas, tá? Então vou pegando aqui várias perguntas que são enviadas nas redes sociais, vamos tirar essas dúvidas aí. E, bom, a equipe preparou aí um compilado de perguntas pra gente tá puxando aqui e vendo o que a gente tem de interessante. Bom, começando aqui pelo Davi, né, perguntando qual o significado de cada número das opções. Então, quando a gente vai lá, vai ver uma opção, né, opção nada mais é do que um contrato de direito de comprar ou vender um determinado ativo. E aí você coloca lá Petri B221, vai aparecer um ativo lá sendo negociado por centavos. Inclusive tem uma história muito engraçada, engraçada sim, né, uma história muito interessante em cima disso, né, quando eu tava lá na corretora Rico, eu lembro de um cliente ter ligado e falando o seguinte, né, pô, botei 10 mil reais aqui numa ação e essa ação sumiu da minha carteira, vocês me roubaram e etc e tal, ficou todo mundo sem entender. E aí quando foi ver, ele tinha comprado uma opção. Ele viu lá um ativo que tinha valorizado 200% e falou, pô, isso aqui tá rendendo bem. Aí foi lá e comprou. Só que o que que acontece? Vamos lá, você bota 20 centavos, compra 20 centavos na opção. A opção tem uma data de vencimento, que a partir daquele momento ela deixa de existir. E aí o que a gente chama de vira pó, né, vai pra zero reais se você não tem o direito ali ou se não vale a pena o exercício do seu direito de comprar ou vender um determinado ativo. E foi o que aconteceu, né, ele colocou os 10 mil reais lá e virou pó. Mas o que que significa isso, né? A gente vai ter normalmente no Brasil um código, Petri, que é com relação ao ativo. B, que ele vai me informar se é uma opção de compra ou de venda, ou seja, se é o direito de comprar ou vender um determinado ativo. E um número, que é relativo ao strike, o valor de exercício daquela opção. Então vamos pegar ali, por exemplo, Petri B50, tá sendo negociada 2 centavos. O que que significa isso? Se você comprar essa opção pagando 2 centavos, você tem o direito até fevereiro. Então a letra B é com relação não só se é uma opção de compra ou de venda, mas com relação à data de vencimento também. Então A, janeiro, B, fevereiro, C, março, D, abril e por aí, e aí por diante, né? E se for uma opção de venda, começa com M, M, janeiro, N, fevereiro, O, março e aí também, daí por diante. Mas voltando, né? Se eu compro lá Petri B50, eu tô comprando o direito de comprar a Petrobras a 50 reais até janeiro. E como tá muito distante, normalmente é uma opção muito barata. Então você acaba pagando por isso aí. Ah, Léo, então se a ação for para 100 reais, eu tenho o direito de comprar 50 até fevereiro. É isso daí. Mas se passar de fevereiro e você não exercer o seu direito de comprar a ação a 50 reais, seja porque ela esteja mais barata ali a 20, 30, etc, você não vai exercer o seu direito, porque o direito vai ficar para lá, vai virar pó e você vai perder o capital ali que foi alocado. Então, recapitulando, a letrazinha referente a ser uma opção de compra, uma opção de venda aí também ao mês de vencimento daquela opção. E o número é com relação ao valor de exercício, o valor do seu direito. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Maria do Chiquinho. Esse cara parece o Léo Lins. Matheus, Léo Lins está diferente. O primo, olha só o Léo Lins agora do mercado financeiro. Ai, meu Deus. É Léo Lins, é aquele lá da Casa de Papel. Léo Dias. Cada dia é uma coisa diferente aí que coloca. Coloca aí nos comentários. Quem que você acha que parece mais? Léo Lins, o Léo Dias, ou aquele, esqueci o nome lá daquele ator lá do La Casa de Papel, ou o Leonardo DiCaprio depois do Titanic que afundou. Segredo na Web perguntou, vai respingar aqui no Brasil, no mesmo setor de bancos? Então, o que aconteceu? A gente teve recentemente ali alguns bancos nos Estados Unidos falindo e tudo mais, e a pergunta do colega foi se isso daqui vai respingar aqui no Brasil, no setor dos bancos. Eu, particularmente, acho que não. Isso porque o sistema financeiro brasileiro é bem robusto, principalmente tem várias restrições em termos de alavancagem e tudo mais. O que a gente viu nos Estados Unidos foi o seguinte, né? Em 2020, ali com a pandemia, o que o governo falou? O governo falou o seguinte, olha, tudo que vocês têm ali de dinheiro, de depósito, 100%, vocês podem alocar em outros ativos. E o que aconteceu, né? Como a taxa de juros no mercado americano era muito baixa, depois começou a aumentar, o que vários bancos começaram a fazer? Pegaram aquele dinheiro que eles tinham dos depósitos e começaram a alocar em ativos mais arriscados que não tinham liquidez. A hora que o pessoal foi sacar ali por algum determinado pânico, aí a situação complicou. Por quê? Porque aquele dinheiro estava alocado em ativos que não tinham liquidez, né? Então, aqui a gente já não vê essa condição, o sistema financeiro brasileiro tem algumas amarras, né? Nos Estados Unidos é bem maluco isso daí, na verdade. Se a gente for olhar, até mesmo no mercado financeiro, né? Você consegue alugar o mesmo ativo para diversas pessoas diferentes. Então, a gente tem uma maleabilidade lá no sistema financeiro dos Estados Unidos, que a gente já viu comprometendo a economia algumas vezes, né? Alguma das grandes crises foi por causa dessa maleabilidade, digamos assim, e um exemplo disso é o próprio Subprime. Agora, vamos lá. O Fábio falou aqui, Léo, com os eventos recentes como a quebra do Silicon Valley e Bang, podem afetar o mercado de opções nos Estados Unidos? Bom, mercado de opções, mercado de derivativos, ou seja, deriva das ações, e obviamente afeta porque vai afetar o valor, o prêmio das opções. Obviamente que se aumenta a volatilidade e pânico, o mercado de opções é uma ferramenta de proteção. Então, os investidores correm para essas ferramentas, e o preço dessas opções acabam subindo. Isso é interessante para quem é vendedor de opção, né? Que acaba vendendo. Tem uma posição de longo prazo, então essas movimentações de curto prazo pouco importam, mas que usam as opções como ferramenta, seja para gerar renda, para proteger carteira. Então, acaba ficando, na verdade, até muito mais atrativo. Bom, vamos lá. Adriano perguntou aqui qual que é o valor mínimo necessário para começar a investir em opções. Na verdade, você não vai investir em opções, tá, Adriano? Você vai usar opções como ferramenta. Então, acho que esse é o principal diferencial. Leo, ferramenta para o quê? Eu posso gerar uma renda extra com os ativos que eu já tenho na carteira, eu posso executar estratégias de renda, eu posso ganhar com o mercado parado. Então, o mercado lá está parado, travado, esperando alguma decisão, definição ali do governo. Posso montar posição para ganhar com isso e ajudar a reduzir o meu preço médio das ações que eu tenho na carteira, melhorar a performance que eu tenho na carteira. E qual que é o valor necessário para começar no mercado de opções? Bom, se você for, vai depender muito de cada estratégia que você está usando, mas se você for pegar estratégias de renda básica, que tem uma probabilidade de perda permanente baixa, ou seja, um risco baixo, com R$150, você já começa a executar suas primeiras estratégias. Inclusive, para quem quer aprender mais sobre o mercado de opções, eu vou deixar em algum canto aqui um e-book, tá, que você pode baixar, que é o Guia do Iniciante no Mercado de Opções, e aprender mais sobre esse mercado aí. O André falou, Fera, não entendi, você tem um curso, uma assinatura de recomendações. Na verdade, eu sou analista-chefe aqui da Inviews Research, e sócio fundador também, e a gente tem cursos, treinamentos para quem quer aprender a utilizar as técnicas, as estratégias para ganhar com o mercado, e a gente tem assinatura, canal de recomendações também, tanto no Brasil, recomendações de opções, quanto nos Estados Unidos. Então, se tiver interesse, a gente vai colocar algum link ali, que também tem aí com os descritivos, todos os detalhes aí mais a fundo, tá. Renato perguntou, no caso não tem a carteira de ações, e nem quero no momento, posso fazer estratégias com opções? Renato, você pode fazer as estratégias com opções, tá. Eu classifico as estratégias com opções, na verdade, quem fez essa classificação foi até o próprio Warren Buffett, que ele classificou as estratégias ganha-ganha e as estratégias perde-ganha. O que são as estratégias ganha-ganha? Vamos dizer que você tem duas carteiras aqui, uma de opções e uma de ações. Nas estratégias ganha-ganha, você sempre ganha nas opções, só que você joga o seu risco para as ações, ou seja, a possibilidade de ter que comprar ou vender um determinado ativo. Então, em tese, você teria esse risco no processo de compra ou de venda de um determinado ativo que você tem na carteira. Como você falou aqui que não é uma coisa que você quer, não é o momento para você, enfim, ter ações na sua carteira, você teria que optar por as estratégias que a gente chama de perde-ganha. Ou seja, tem uma data que você inicia, tem uma data que você termina e no final do período, ou você vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro. São estratégias mais agressivas, então a gente tem uma probabilidade de perda permanente maior nessas estratégias, visto que no final do período, ou você vai ter ganhado, ou você vai ter perdido ali o seu dinheiro, ele não vai ter transformado nada em ativo caso a posição não vá como você pensa. Mas sim, você pode executar essas estratégias de opções nessa classificação de perde-ganha e aí entram estratégias direcionais para ganhar com a movimentação de alta do mercado, estratégias direcionais para ganhar com a queda do mercado, estratégias para ganhar com a lateralização do mercado. Então, tem inúmeras possibilidades, tá? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui a próxima pergunta. O Fábio perguntou, Léo, eu queria saber como remunerar a ação quando ela estiver em tendência. Exemplo, Ambev ou Embraer. Bom, não sei se o Fábio falou em tendência de alta ou em tendência de baixa, mas tem estratégias com opções que se chamam dividendos com opções ou dividendos forçados, que você faz com que a sua ação gere uma renda recorrente. Obviamente, se o ativo está em tendência de alta e você vende o direito para alguém de comprar as suas ações, mesmo que seja num preço lá em cima, pode acontecer e pode ter o risco de ter que vender as suas ações. Aí você pode usar algumas estratégias associadas, né? Então, você tem outras estratégias, como você pode executar um collar, um fence, enfim, tem diversas outras estratégias aí nesse sentido. Mas acredito que em termos de tendência, esteja falando em uma condição de tendência de alta. E aí tem outros processos também que dá para trabalhar, como rolagem de opções. Então, a gente pode partir desde a parte mais básica, mais simples, onde eu só olho ali, sei lá, para o mercado uma vez no mês, gastando menos de 15 minutos por mês, ou eu posso ir trabalhando essas estratégias, que é o que a gente chama de manejo das estratégias, para melhorar essa rentabilidade. Bom, a gente tem aqui a pergunta do Claudio, separando uma grana para executar apenas a Will Strategy. Você sugere fazer apenas com uma ação ou diversificaria? Então, o Will Strategy, aqui nada mais é do que eu vendo uma opção de venda, ou seja, eu me comprometo a comprar a ação se o mercado cair. Então, o mercado veio, caiu, recebi taxa para isso, acabei comprando a ação. O que eu faço agora? Agora eu vendo o direito de vender essa ação lá em cima. Então, eu recebo mais dinheiro, mais taxa. Se o mercado subir, eu vendo ela mais cara do que eu comprei. É uma estratégia muito executada nos Estados Unidos. Só que sempre que a gente faz essa transição, a possibilidade de adquirir e de ter que vender a ação, é importante que a gente olhe alguns fatores, já que estamos depositando o nosso risco em cima das ações. Fatores são esses. Se a empresa é boa, lucrativa, se a empresa negocia com o ROE bom, se a empresa não está alavancada, aí você pode olhar alguns indicadores como liquidez corrente, dívida líquida dividida pelo EBITDA, se a empresa está sendo negociada ou se, eventualmente, você tiver que comprar a ação, você vai comprar ela com preço baixo. Então, você olha pelo PL histórico, pelo preço dividido pelo valor patrimonial. Então, isso daí é importante. Agora, apenas com uma ação ou diversificaria, Claudio? Eu, particularmente, gosto de diversificar. Não muito, não pulverizar muito. Então, entre 4 a 6 ações, se você tiver o capital para isso. Até porque, se você ficar preso em algum ativo, normalmente, os outros vão dar continuidade a esse processo de geração de renda. Então, você não fica dependente ali ou em cima da possibilidade de, pô, do ativo ali só cai, 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 você perder um potencial de renda ali na ação, você não vai executar outras estratégias para diminuir esse preço médio. E aí, você vai ter que aguardar o ativo subir para não incorrer num risco de perda permanente maior, tá? A outra pergunta aqui, o Jefferson falou, parabéns pelo conteúdo, excelente, muito obrigado, Jefferson. E a dúvida é, pode me responder qual a diferença entre opções americanas e opções europeias? Bom, isso confunde bastante, né? O que acontece? Vamos lá, vamos dizer que eu comprei, sei lá, a Petrobras está a 20 reais e eu comprei a Petri B30. Ou seja, eu tenho direito para fevereiro do ano que vem de comprar a ação a 30 reais se a ação subir. E aí, do dia para a noite, essa ação foi lá e, pau, foi para 100 reais. Se é opção americana, o que acontece? Eu tenho até fevereiro para pedir o exercício da minha opção, ou seja, meu direito de comprar a 30 para poder vender a mercado a 100. Então, a maior parte das opções de compra no Brasil são americanas. Léo, e europeia? O que seria isso? Todas as opções de venda no Brasil são europeias. Mas o que significa isso? Vamos lá, comprei a Petri B30, direito de comprar a Petrobras a 30 reais até fevereiro do ano que vem. Agora, vamos supor que essa opção seja europeia. Então, eu não tenho até fevereiro do ano que vem. Na verdade, eu só posso exercer meu direito na data. Fim fevereiro do ano que vem, no dia do vencimento. Então, se do dia para a noite, essa opção é europeia, do dia para a noite, pau, a ação foi lá para 100 reais. O que acontece? Posso exercer o meu direito? Não, vou ter que esperar fevereiro do ano que vem para exercer o meu direito. Então, essa é a diferença de americanas e europeias. As americanas, posso ter exercício a qualquer momento. Europeias, só posso exercer no dia do vencimento, esse meu direito. Assim como também só posso ser exercido no dia do vencimento. Nos Estados Unidos, todas as opções são americanas. Então, por mais intuitivo que pareça, funciona dessa forma. E aqui no Brasil, a gente tem essa mescla de americanas com europeias e tudo mais. Então, foram essas as dúvidas aqui mandadas. Coloca nos comentários aqui também, pessoal. A dúvida que você tem, seja sobre mercado de ações, de investimento, opções, cenários. Vamos tirando essas dúvidas aí, respondendo mais perguntas. Não deixe de baixar o nosso e-book, o Guia do Iniciante em Opções. Então, você consegue aprender opções aí rapidinho. É um guia bem simples. É um guia bem direto, na verdade. Bem objetivo. Para que não fique aquela enrolação, aquele negócio chato que você começa a ler, dorme em cima do material. Então, ele é bem direto ao ponto ali. Então, vale a pena baixar esse material aí. Então, é isso. No mais, deixe seus comentários aqui. O joinha no vídeo, que é super importante para que esse conteúdo vá para mais pessoas. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho